E daqui a um mês, em 8 de abril, a capital comemora 303 anos de fundação da Vila do Senhor Bom Jesus de Cuiabá. Na mesma data, cristãos católicos e de outras religiões celebram o Dia do Senhor Bom Jesus. Para realizar o evento, as atividades estão precisando de apoio financeiro. Mais informações com o repórter Antônio Carlos Silva. Daqui a um mês, em 8 de abril, Cuiabá completa 303 anos de fundação. E entre as festividades, há uma religiosa. Nós vamos conversar agora com o padre Felisberto, da Igreja Católica. O que está programado para o dia 8 de abril? Eu gostaria de dizer que, para o dia 8, nós temos uma programação. Mas, antecipando o dia 8, no dia 2 e 3, nós vamos ter também a cavalgada, saindo do São Gonçalo do Beirarrio até o Cuxipó do Ouro. E depois, nós saímos, no domingo, dia 3, nós saímos do Cuxipó do Ouro com motos, e até no Parque das Águas, e ali encontramos os ciclistas, onde caminharemos e pedalamos até São Gonçalo do Beirarrio, no dia 3. Encerrando ali com o café da manhã, e depois aí, preparando a novena, que já começa dia 31 de março, para a gente, dia 8, está saindo do São, dia 8 de abril, estarmos saindo do São Gonçalo do Beirarrio com barcos, canoas, jet ski, o que tiver no rio, simbolizando a forma como a imagem do Bom Jesus chegou a Cuiabá. Uma romaria marítima. Uma romaria das águas. E chegando no porto, nós vamos descer a imagem, fazer a nossa caminhada, a caminhada da fé. Se tiver carros, vão acompanhar, se tiver moto, vai acompanhar, se tiver bicicleta, vai acompanhar, todo mundo vai acompanhar. Essa caminhada, levando o Senhor Bom Jesus até a Catedral, que foi o lugar, o lugar onde o povo construiu para ele. Isso no dia 8. Porque a cidade foi fundada como, né, Vila do Senhor Bom Jesus de Cuiabá. Terras do Senhor Bom Jesus, Vila do Senhor Bom Jesus. Então, aqui é dedicado ao Senhor Bom Jesus de Cuiabá. Mas o 1º de janeiro não era o dia do Senhor Bom Jesus? Como é que ficou essa questão? O 1º de janeiro e o 8 de abril. E agora, é lei, é isso, padre? O 1º de janeiro é uma celebração da igreja romana. Então, celebra-se 1º de janeiro. Como catedral, celebra 1º de janeiro. Nós tivemos até um pequeno desencontro com o pessoal da catedral, achando que nós estamos querendo tirar o direito deles celebrarem o Bom Jesus, que é padroeiro da catedral, e que fazem a celebração deles em setembro, e em 1º de janeiro eles fazem a procissão. Então, nós queremos fundamentar que como o Bom Jesus chegou pela primeira vez aqui em Cuiabá, no dia da cidade, então nós queremos que ele seja celebrado no dia da cidade. Obrigado, padre, pela entrevista. Com apoio técnico de Elielson, imagens de Edil São Paulo, Antônio Carlos Silva para o Cidade Alerta MT. É com você, Haroldo. Música 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 Música